Um helicóptero de resgate tenta chegar ao local da queda de um avião que matou 19 pessoas neste domingo no Nepal Três tripulantes da aeronave da companhia Buder levavam 16 passageiros de diferentes nacionalidades em um voo turístico pelas montanhas do Himalaia O acidente ocorreu a cerca de 10 quilômetros da cidade de Kathmandu De acordo com testemunhas, o avião teria explodido ao tentar pousar em meio a forte chuva O sobrevoo pelo Monte Everest é um dos principais passeios escolhidos pelos turistas que visitam o Nepal O país abriga 8 das 14 montanhas mais altas do mundo e neblina e chuvas fortes são constantes na região